O Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos é um grupo de 190 jornalistas que em mais de 65 países busca desenterrar delitos internacionais, corrupção e abuso de poder. No mais recente escândalo, que ficou conhecido como Panama Papers, a organização compilou 11 milhões e meio de documentos. Fundado em 1997 pelo jornalista americano Chuck Lewis e com sede discreta em Washington, o consórcio é uma organização sem fins lucrativos, com uma reduzida rede de colaboradores, financiada por fundações e doações privadas, segundo sua página na internet. O grupo é atualmente dirigido pelo jornalista australiano Gerard Ryle, que considera o Panama Papers um trabalho inédito no jornalismo. Este é maior do que qualquer outro que fizemos antes. É provavelmente a maior colaboração jornalística da história. Os milhões de documentos vazados envolvem cerca de 214 mil empresas offshore e provém da firma jurídica Mossack Fonseca, com sede no Panamá e escritórios em mais de 35 países. Ryle afirma que esse tipo de negócio é espalhado internacionalmente. Apesar dessa empresa ficar no Panamá, não é lá que eles estão fazendo negócios. As transações estão sendo feitas no mundo todo, desde uma ilha pequena chamada Newey, no sul do Pacífico, até as Ilhas Virgens Britânicas, até aqui no Nevada, nos Estados Unidos, onde eles têm um dos escritórios. E também há negócios em Miami. Então está em todos os lugares. Esse mundo offshore não é uma ilha no Caribe. Está em toda parte. Estão implicadas no escândalo pelo menos 140 pessoas relacionadas com personalidades mundiais, desde assistentes do presidente russo Vladimir Putin a familiares do chefe de Estado chinês Xi Jinping, além de celebridades. Estão implicadas no escândalo pelo menos 14 horas.